Música Alô, 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 marombada! Estamos de volta! E aí, como é que tá a marombada, tá? Ah, demorei um pouco a fazer o vídeo aí, mas... Aproveitei o fim de semana aí, pra tá atualizando a marombada com novos suplementos, né? Olha o cantinho da suplementação como é que tá, ó! Ó que beleza, ó que beleza! Show de bola, rapaz, eu fico muito feliz! Nosso amigo cai lá no fundo, né? Pra dar aquela inspirada, pra dar aquele ânimo, né? Na hora de preparar aqui a chequeteira, dou uma olhada ali... Pá! Tô pronto, tô pronto pros treinos! Mas vamos lá, vamos ao que interessa! Hoje, eu vou falar pra vocês, aqui do 3W, né? Da Protec, fabricada aí pela Protec Nutrition, né? Enviado lá pelo nosso parceiro Guto, da Nutrimundo, né? Inicialmente, eu poderia resumir esse Whey nas seguintes informações aqui, ó! 23 gramas de proteína, 5 gramas de BCAA e 2 gramas de Carbo. É, 23 gramas de proteína por 31 gramas a dose. Pra marrombada, em geral, isso aqui já seria o suficiente pra entender que isso... E fora que, 3W, ou seja, WPI, WPC e o WPH em apenas um produto, né? Somando aí os três tipos de proteína em apenas um produto. Só por aí, já dá pra ver que é um produto bom, um produto de ótima especificação, né? Ótimas especificações aí, tratando-se de um Whey. Eu poderia parar o vídeo por aqui, tá? Porque só isso já é o suficiente. Mas, vou falar pra marrombada aí o seguinte... Além disso, né? Além de ter aí esses três tipos de proteína... BCAA, que não é comum vir em Whey, né? A maioria dos Whey aí, principalmente os nacionais, não traz, né? Não, realmente aí, os fabricantes não se preocupam com isso. De estar colocando aí um aminoácido. Ele vem ainda no sabor mousse de chocolate, marrombada. Mousse de chocolate. O sabor é muito bom. Muito bom mesmo. Realmente me surpreendeu aí. Ele tem aqui, ó... Como ele é importado, é o mesmo caso lá do Animal Pack. Vêm as informações aqui da importadora, né? Em cima. Mas tem algumas informações... Não é? Questão aí dos aminoácidos e tudo mais. Eu vou postar foto pra vocês. De todo... De todas as informações. Vem tudo em inglês. Como vocês sabem, meu inglês é marombástico. Pô, essa embalagem aqui tá me entregando, hein? Se eu colocar... Colocar mais face aqui, vai aparecer, hein? Pô, tá me entregando aí. É muito bonita a embalagem. Tá? A embalagem também é muito bonita. Ela é toda... Prateada aqui, laminada. E é... Realmente aí... Ele coloca as informações. É um produto importado. E ele vem num pote aí de 936 gramas. O que que chamou mais a minha atenção nesse produto? É... A diluição. Ele possui realmente uma diluição marombástica. Tá? Uma diluição aí que eu nunca vi em outros whey's. Né? Outros produtos importam. Vamos dizer assim, né? Outros suplementos importam. Eu vou até demonstrar pra vocês aqui. Né? Lá, crizinha aqui. Ah, o pessoal perguntou no outro vídeo se ele vem com scoop. Ele vem com scoop, tá? Scoop grande. Com esse scoop aqui, ó. Ele é semelhante ao scoop do Supercharger. Tem uma haste. Né? Só que ele é maior. Aumentando aqui minha... Minha coleção de scoops. Vamos lá. Colocar aqui. Colocar... Não vou colocar um scoop inteiro, não. Porque o copo aqui, ele é... Ele é menor. Vou acabar desperdiçando. Pra vocês terem uma ideia aqui da diluição do produto, ó. Eu nem mexi, ele já tá diluindo. Tá vendo? A maioria dos Waze não fazem isso. Não, realmente não tem. Realmente muito fácil. Ó. Não vou nem usar coqueteleira, tá? Não vou nem usar coqueteleira. Tô usando aqui no copo. Pra vocês verem que realmente aí possui um... Uma diluição muito bacana. Fora o gosto também. Tá? Realmente aí, chamou minha atenção. Eu quando... Geralmente coloco na coqueteleira, eu não presto atenção nisso, não. O que você coloca na coqueteleira, você... Né? Chacoalha ali. Pra olhar se dilui ou não dilui e tal. Mas realmente eu... Esse aqui... Teve um dia que minhas coqueteleiras estavam todas sujas. Incluindo a... Automática. Né? E... Eu acabei usando o copo. Antes de lavar, eu fui lavar as coqueteleiras. Antes que alguém critique aí, eu fui lavar a coqueteleira, hein? Fui lavar. Lavei as duas. Mas... Nesse dia eu tomei no copo. E quando eu coloquei no copo aqui, eu vi realmente... Que a diluição dele... Aí, ó. Marombástica. Tá vendo? E agora é aquele momento. Aquele momento especial. Muito bom. Muito bom mesmo. É o sabor de mousse de chocolate. Ah! Delícia. Ah! Muito bom. Gostoso mesmo. Então é isso. Esse é o... 3W. Da ProTech Nutrition. Mais um produto aí da Nutrimundo. Eu vou colocar aí embaixo do vídeo o link. Tanto do produto. Né? Quanto o do... O do Face. Da Nutrimundo. O pessoal dá uma curtida lá. E da loja também. Tá? Eu vou botar o link da loja. É... Pra vocês estarem avaliando aí. Verificando outros produtos. Tem lá algumas promoções. E quem tá pedindo aí a questão de sorteio, promoção e tudo mais. Dá uma olhada no Face deles. No... A Nutrimundo sempre tá fazendo sorteio, viu? E de produtos bons. Produtos de ponta. Igual esse daqui. Tá? É... Outra coisa. Perguntar aí. Referente. Ao... Blend Protein. Que veio, né? Que a Nutrimundo mandou também. Esse Blend Protein. Eu vou tá falando dele do próximo vídeo aí. Em outros vídeos. Eu vou tá esclarecendo. Eu coloquei aqui no outro pote. Tirei aqui do sachê. Coloquei no outro pote. Mas realmente aí também tem boas qualidades. Eu vou tá tratando disso, hein? Eu vou tá falando disso. Ó que beleza. Ó que beleza. Cachando a suplementação. Ah! Pais. Ó. Tudo aqui. Tá tudo aqui. E vai chegar muito mais coisas. Então é isso aí, mano. Um vídeozinho hoje sobre o Whey 3W. Da Protec Nutrition. A venda aí na Nutrimundo. É... Tem boas qualidades aí. Realmente aí vem com boas especificações. A quantidade de proteína tá dentro. Vem com a proteína isolada, a concentrada e a hidrolisada. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou já sabe. Dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Dá uma curtida no Face. Dá uma tweetada. E logo, logo possível estarão de volta com mais informação. Muito mais diversão para toda a marombada. Falou, falou marombada. Marombástico. É isso aí. É isso aí. E aí... E aí... E aí